Você veio em paz? Preciso falar com você. É isso que eu tô tentando falar desde ontem. Eu sei, Juca, mas você queria que eu ficasse como? Quando eu vi você com aquela garota... A Elizabeth não tem nada com isso, Fátima. A culpa disso é toda sua. E é por isso que eu vim atrás de você, né? É, você simplesmente virou as costas e me abandonou. Eu sei, eu fui precipitada. Mas quando que eu ia imaginar que você ia arrumar uma namorada tão cedo? Ela não é minha namorada, ela é minha amiga. Nós estávamos indo dar um passeio, Fátima. Você jura? É claro. Eu nunca fui com ninguém desde que você me largou. Foi uma burra, né? Mas eu tô aqui pra gente recuperar o tempo perdido, né? A gente tá no quarto do Alexandre, né? Eu sei, mas eu vou pra chave do nosso. Nosso? Eu acho que você pode começar me mostrando as dependências dele. Deve só olhar. Eu também tô com a chave dele. Então aproveita, entrega logo essa chave e vamos pro nosso ninho, vai? Oi, posso falar com você? Bom dia, tá? Obrigada. Outro foi o senhor. Também. Tchau, tchau, Loureiro. Ai, minha filhinha. Sente aí. Tchau, 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 mamãe. Então, mãe, tá tudo bem contigo? Tá, e contigo? Também tá tudo. Eu aproveitei a minha folga pra vir almoçar e dar-te um beijinho bem gostoso. Ai, minha filha, eu mesma vou preparar o teu prato. Mãe, o senhor Loureiro tá muito feliz, não tá? O caso não é pra menos, filha. Ele descobriu que o filho está namorando a Carla. A filha da Camila. É. A minha sobrinha também, né? Ah, a mamãe vai comer com a gente? Ela comentou alguma coisa sobre o shopping. Pela alegria que ela tava, você deve chegar no final da tarde cheia de sacoas. Então tá. Vou mandar a Simone servir, hein? E aí, minha irmã? Posso ajudá-lo em alguma coisa? A minha chave, por favor. Seu amigo já pegou. Você está aqui no seu quarto. Obrigado. Alchandre, eu posso falar consigo, não? De acordo com você, Nayo, a nossa conversa era depois que o seu bebê nascer. Nosso bebê, Alchandre. Isso. Nós ainda vamos ver. Mas eu não tô afim de falar sobre esse assunto. Nem sou bem que comenta que estás à espera e até agora ainda não chegou.